Aqui Júnior Senna, queria deixar registrado a minha homenagem ao craque Diego Tardelli Vai na fé moleque Passou por um botões por três, lançou pra Ligo Tardelli, pintou o terceiro Tardelli e bateu Os adversários entra em fânico, sabe que o Diego Tardelli está em campo Partilheiro matador, goleador nato, camisa nove, ídolo do galo Rápido, habilidoso, artilheiro, no DNA tem o instinto de boleiro Mas nada foi fácil, tudo foi conquistado, passo a passo com o suor do seu braço Surgiu como grande promessa do futebol brasileiro, 2005 do paulista, desse artilheiro O sucesso subiu pra cabeça daquele jovem, carro, dinheiro, mulher, fama ao 19 Com futebol de craque, pouca maturidade, afastado do São Paulo Problemas disciplinares, não desistiu, e foi a luta Guerreiro que é, não desiste nunca Muito obrigado Diego Tardelli, a torcida do galo te agradece Muito obrigado Diego Tardelli, nossa camisa se tornou sua segunda pele Tardelli neles galo, Tardelli neles galo, Tardelli neles galo, muito obrigado 2009 mudaria sua vida, o recomeço, daria a volta por cima Veio jogar no maior das gerais, do seu nome estampado nos jornais Conquistou a massa com jogadas geniais, ganhou vários prêmios individuais Chuteira de ouro, bola de prata, 42 gols em uma temporada Deus te escolheu pra jogar no galo, da sua família ele tem cuidado Que seu profissionalismo sirva de exemplo, para os outros jogadores do elenco O moleque cresceu, virou referência, pai de família bem longe das polêmicas Alcançou a seleção brasileira, esse é o Tardelli, pai do Diego Itapietra Muito obrigado Diego Tardelli, a torcida do galo te agradece Muito obrigado Diego Tardelli, nossa camisa se tornou sua segunda pele Tardelli neles galo, Tardelli neles galo, Tardelli neles galo, muito obrigado 2011 foi pro futebol russo, mundo árabe Que o dinheiro não é tudo, sentiu saudade da massa do galo Ser ovacionado, ter o nome gritado Foi buscado no aeroporto, carregado nos braços do povo A cereja que faltava pro bolo, aí nasceu, caiu no orto, tá morto Fez muita falta em 2012, minha profecia se cumpriu na Libertadores Fomos campeões da América, o BH cinco dias de festa, a cada dia escreve novas páginas Vai de 100 post nas metas adversárias, nossa camisa se tornou sua segunda pele Muito obrigado Diego Tardelli Muito obrigado Diego Tardelli, a torcida do galo te agradece Muito obrigado Diego Tardelli, nossa camisa se tornou sua segunda pele Tardelli neles galo, Tardelli neles galo, Tardelli neles galo, muito obrigado Tardelli neles galo, muito obrigado Tardelli neles galo Tardelli neles galo, Rumanio